Hoje eu vou recriar as cenas do escape de toilet, só que dentro do Minecraft. Eu vou fazer 4 episódios dessa série e pra isso eu vou precisar de algumas coisas. O cenário de cada episódio, alguns personagens e um mod pra gravar tudo. Vamos começar recriando o primeiro episódio, que é o mais famoso. Onde tem uma privada e um banheiro, só que não é uma privada normal. E sim, tem uma cabeça dentro dela. Então eu comecei criando o cenário, parecido com o banheiro do jogo, só que dentro do Minecraft. Adicionei os detalhes e agora só faltava fazer a privada. Bom, agora que a gente terminou o cenário, ele tá pronto. E ele ficou bem parecido com o do esquive de toilet original. Tem um canto aqui com armário, aí uma curva pra entrar no banheiro e aqui dentro tem a pia. E eu vou colocar a privada aqui. Também tem uma pia aqui fora, só que falta duas coisas. Primeiro, uma privada, que é o esquive de toilet. E falta os cameraman toilet, que eles vão ficar um aqui e um aqui. No vídeo original dá pra ver que tem dois cameraman, um em cada lado. Bom, pra fazer a privada, eu vou começar adicionando um cubo branco, suavizar os lados, adicionar outro cubo branco em cima. E agora faz as bordas dele. Assim já tá com aspecto de privada, só que aí não tem nem a tampa, nem a caixa. Então eu fiz a tampa e a caixa dela. E depois eu fiz o rosto do esquive de toilet, que tava faltando, o queixo dele. Depois a cara em si e os detalhes, como olho, nariz e cabelo. Agora que eu tenho o esquive de toilet, eu vou vir aqui nessa parte, vou parar nesse canto. E a gente vai começar a gravação. Eu vou apertar pra gravar aqui com a privada, então eu vou morfar nela e só vou ficar paradinho mesmo no meu canto. Eu sei que a cabeça dele tá pra fora, e no caso eu teria que tá pra dentro, pra depois sair igual tá no vídeo. Ok, termina a gravação aqui. Agora eu volto aqui no programa e como vocês podem ver, eu posso fazer uma animação. Então eu vou puxar a cabeça pra baixo e vou deixar ela assim durante a gravação. Aí depois é só puxar a cabeça pra cima, esticar ela um pouco, fazer alguns movimentos dos peitos com a cabeça dele. E também dá pra gente rotacionar ela, tipo girar, fazer ela girar na privada. Agora que a animação tá pronta, ficou mais ou menos assim no Minecraft, ó. Ela vai ficar aqui e depois o personagem vai sair ali de cima e vai ficar girando, batendo a cabeça, pulando. Igual o esquive de toilet e maluco. A gente também precisa adicionar os cameraman toilets, que fica nesse canto. Eu baixei uma addon de esquive de toilet na internet e eu peguei o modelo do cameraman pra usar aqui no Mine. Então vindo aqui no Mine, eu vou colocar um esquive de cameraman toilet aqui e o outro eu coloco aqui. Ó, eles vão ficar um parado assim, encostado na parede e o outro de braço cruzado. E eu vou fazer o seguinte, como são quatro episódios, quando eu terminar todos no final do vídeo, eu vou deixar uma surpresa pra vocês. Que é um projeto novo que eu tô criando, só que depois eu explico melhor esse projeto. Tá quase pronto, só que tem um detalhe que tá faltando. Aqui nessa parte, tem um homem de terno que sai direto do banheiro. Só que é um homem minúsculo. Então eu vou colocar esse menininho minúsculo aqui saindo daqui de dentro do banheiro. E agora eu preciso fazer a gravação da câmera. Como vocês podem ver, eu tenho umas opções de posição de câmera e rotação da câmera. A posição da câmera inicial vai ficar tipo aqui, depois aqui. Bom, terminamos as gravações da primeira cena e eu já posso mostrar o resultado pra vocês. Lembrando que nesse vídeo eu ainda vou fazer outras cenas no restaurante, no elevador e também eu vou fazer o esquive de toilet gigante. Então fica aí com o resultado dessa primeira cena e comenta o que vocês acharam dela. E aí, o que vocês acharam da primeira cena? Eu gostei bastante, ela ficou muito parecida. Mas agora... Bom, agora pro segundo episódio do esquive de toilet eu vou fazer o seguinte. Como vocês podem ver, as cabeças agora estão dentro de um elevador. E não só isso, também tem uma cabeça com a peruca rosa. Então eu vou ter que fazer esse elevador e colocar as cabeças lá. Então eu e meu amigo, a gente construiu uma sala onde vai ter dois elevadores. E um desses elevadores vai ter três espaços pra colocar as cabeças. Aí a gente colocou umas decorações, tapete, quadros. Até ficar tudo bem bonitinho e parecido com o original. E olha só, o nosso elevador tá pronto. O cenário ficou muito bonito, bem parecido. Como acontece, a câmera vem daqui. Aí ali na frente tem tipo um Aladdin roxo. Como vocês podem ver na cena original, ali tem um Aladdin. Aqui nesse canto tem um cameraman. E entrando aqui pra dentro, primeiro é que aqui tem dois bonequinhos pequenos dançando. Se você presta atenção, eles tão dançando. E aí aqui tem as cabeças grudadas. Só que tem um detalhe, as cabeças que tão grudadas ali, elas não são esquive de toilet. Elas não são privadas. Elas são outro tipo de formato. Como você pode ver, não tem tampa, não tem caixa. Então eu vou dar uma modificada nisso. Eu vou pegar aqui o esquive de toilet e eu vou tirar essa parte aqui da tampa, da privada. Tirar isso aqui, porque ele fica grudado na parede, mais ou menos assim, ó. E aí aqui atrás tem como se fosse um suporte de ferro. E aí ele fica grudado na parede, como se fosse um mictório. Então é, é um esquive de toilet diferente. Só que também tem outro esquive de toilet, que é o do cabelo verde. Então eu vou pegar esse esquive de toilet aqui e eu vou adicionar um cabelo verde nele. Então, vindo aqui no Minecraft, eu vou parar nessa parte aqui. E eu vou apertar o botão de gravar. E aí vai começar a gravar com esse mictóriozinho. Eu tenho que deixar ele paradinho aqui, bem paradinho na parede. Exatamente aqui, ó. Assim, perfeito. Depois eu pego outro personagem, faço uma gravação parada aqui nessa parte, com outro esquive de toilet. Ou seja, vai ter dois, um na esquerda ou na direita. E agora eu também tenho que fazer uma gravação aqui no meio. Então eu vou parar aqui, apertar pra gravar e olha só. O do meio vai ser o com o cabelo verde, porque são três, né? Então beleza. Vou deixar ele paradinho aqui. Então olha só, e a animação final deles ficou assim. Os três balançando a cabeça igual maluco aqui dentro. Agora tem outra coisa que a gente tem que fazer. A porta do elevador, ela tá fechada. Então pra fazer uma porta, eu vou fazer o seguinte. E olha só, tá pronta a nossa porta. Ela literalmente abre em um momento. E eu fiz essa porta usando o mesmo programa que eu usei pra fazer o esquive de toilet. Coloquei quatro cubos e depois fiz uma animação abrindo ela. Então olha só, ficou bem legal. A gente vem com a câmera por aqui, a porta abre pra gente e entra aqui dentro. Só que agora tem que fazer a gravação. Com o Aladdin ali na frente, que vai ter um bicho azul. Câmera man aqui do lado. E dois bonequinhos dançando aqui. Eu peguei uma skin aqui aleatória do Aladdin. E eu vou parar nessa parte. Vou apertar o botão de gravar e olha só. Coloquei um Aladdin random aqui. Vou fazer ele andar pra frente. E pronto. Aqui do lado eu vou posicionar o speak man. Quer dizer, o camera man. Vou deixar ele bonitinho aqui, ó. Ele tá de braço cruzado. Então eu vou deixar ele parado aqui, assim. Ok, a gente já tem o elevador. As cabeças. O Aladdin aqui na frente. E o camera man. Falta só duas coisas. Que são os personagens dançando aqui. Então eu vou posicionar um personagem aqui. E vou apertar esse botão. E aí ele vai começar a dançar. Olha isso. E agora eu venho aqui e gravo de novo. Só que com outro personagem laranjinha. E ele também tem que ficar dançando. Olha só. Junto com o meu outro personagem. Então eu vou fazer ele girar um pouquinho aqui. Beleza. E bom. O episódio 2 de Skibit Toilet tá pronto. Eu já vou mostrar pra vocês o resultado completo da segunda cena. Só que lembra que eu falei pra vocês antes um projeto novo? Então, eu criei um canal pra postar séries. Séries machínimas de Minecraft. Vai ser o Jake e os séries. E no final desse vídeo aqui. Eu vou deixar um link pra vocês assistirem. O filme que eu criei do Skibit Toilet. Sim, eu criei um filme. E lá nesse canal eu vou postar vários e vários filmes diferentes. Então fiquem aí com o resultado da segunda cena. What the heck is going on on you on you? Então é isso. A segunda cena ficou pronta. Vocês gostaram dela? Porque eu gostei. Ficou melhor que a primeira. Porque teve mais personagem, teve o Aladdin, teve a porta do elevador. Então ela ficou mais produzida que a primeira. Bom, mas olha só. Aqui fora, por trás dessa parede. Bem aqui na frente tem uma cidade. Porque eu construí os mapas aqui nesse mapa de cidade gigante. E no caso, a terceira cena agora. Ela vai se passar de uma cidade. Porque a terceira cena são Skibits Dops gigantes. No caso é um Skibit Dops gigante. E os outros menorzinhos. Então eu vou ter que fazer meio que umas pessoas ali olhando. Aquela privada gigantesca passando por uma rua. Então eu vou vir aqui nesse mapa de cidade. E vou tentar encontrar uma rua que pareça com aquilo. Pode ser algo parecido com isso daqui, ó. Não, mas não tá tão legal esse daqui. Eu tenho que encontrar outra rua. Ah, eu tava andando pela cidade aqui. E eu encontrei esse local. E aqui parece ser bom. Por exemplo, eu tenho até essa marcação ali no meio. A câmera ficaria aqui. E eu olharia aqui pro lado com os Skibits de Toilets gigantes. Bom, então vamos começar as gravações. Eu vou começar gravando com os Skibits de Toilets aqui. É, eu preciso de um Skibit de Toilet gigante. Aqui eu tenho o normal, o Skibit pequenininho. Se eu vier aqui, eu tenho uma HUD com uma escala. Onde eu posso aumentar o tamanho dele de uma forma extraordinária. Não cabe nem na câmera mais. É, obviamente eu não vou usar um Skibit de Toilet tão grande igual a esse. Porque não tem nem necessidade. Eu vou diminuir um pouquinho, pera. É, eu acho que só assim já tá bom. Ele ficou grande o suficiente. Agora eu vou me posicionar aqui. E eu vou apertar o botão de gravação. É, provavelmente nem dava pra enxergar mais minha tela. Porque minha tela vai ficar cheia de coisas. Se eu apertar o botão da próxima câmera, ele dá pra ver que eu tô com o Skibit gigante. Eu vou andar com ele assim, parado. Enquanto eu vou andando, ele vai mexendo a cabeça. Beleza, eu vou caminhar com ele mais ou menos a tela naquela parte. Ah, com essa velocidade. Isso aqui vai demorar muito. Então eu fiz uma gravação com cada um dos Skibits. Até ficar uma fileira deles em volta do Skibit gigante. E olha só como ficou a parte dos Skibits gigantes. Eles seguem aqui bonitinhos, um do ladinho do outro. Tem três desse lado e três desse lado. Eles vão seguir em linha reta até chegar lá no final. E aí aqui, agora, falta eu posicionar todos os personagens que eu vou usar. Eu separei aqui no meu inventário algumas skins. Que eu vou colocar aqui de... É, são condevantes, né? Que fica aqui só pra fazer complemento na cena. Eu vou colocar uns easter eggs, tipo um Huggy Wuggy aqui, um Sonic assim. Também tem que ter os Cameraman Toilet, que eles ficam assim bonitinhos parados. Esse aqui fica parado aqui também. E esse aqui fica de braço cruzado. Tem até o TV Man ali. Acho que já tem bastante gente compondo o cenário. Agora eu vou fazer uma câmera. Então olha só, a câmera vai fazer esse movimento aqui. Pegar as pessoas do chão, subir pra cima e olhar pro lado. Quando olhar pra cá, vai aparecer todos aqueles Skibits giants lá. No caso é só um, é o gigante, né? E sim, essa segunda cena, terceira cena aqui é bem de boa de fazer. Ela não foi difícil. A próxima vai ser um pouco mais complicada. Mas fica com o resultado aí da terceira cena. E a última vai ser a dos Skibits toilets no restaurante. E aí, o que vocês acharam da terceira cena? É, na minha opinião ela ficou um pouco mais simples. Porque também não tem muita coisa pra fazer. Só que agora a quarta é o seguinte. Aqui na frente a gente tem a primeira parte que eu fiz. Tem o elevador aqui, ó, que a gente usou. Tem o elevador aqui, ó, que a gente usou a segunda cena. A terceira foi lá na cidade. E a quarta, que é no restaurante, eu já fiz o restaurante aqui. Só que tem um problema no restaurante que eu fiz. Como vocês podem ver, a quarta cena, que é a cena do restaurante, é literalmente umas cadeiras de privada com mesas de restaurante. E os Skibits toilets entram pela porta. Só que esse mapa já tá pronto. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês como eu fiz ele. Porque eu esqueci de deixar o replay mod ativado. E, é, não salvou eu construindo ele. Mas eu construí, tanto que eu construí em live, tá? Eu tava em live com vocês e quem tava na live viu. Mas, é, infelizmente eu não gravei construindo ele. Mas, fazer o quê? Vamos só fazer as cenas mesmo, já que é a última, sem muita enrolação. Nessa cena acontece o seguinte. Primeiro vai o Skibit toilet normal pra dentro do restaurante. Ali vai ter uma porta. Então depois eu vou colocar a porta. Vai vir o Skibit toilet normal, ok. Ele tá caminhando aqui. Aí ele chega até aqui na frente, ok. E, logo atrás dele, eu vou gravar com outro Skibit toilet, que é o Skibit toilet gigante. Quer dizer, ele não é tão grande assim, né? Porque ele tem cabelo dentro do restaurante. Mas, ele já é maior que o outro. Então, eu vou fazendo ele vir logo atrás, ó. Logo depois. Ok. Aí, esse daqui vem aqui atrás. E, do lado deles, como acompanhantes, vão os Skibits menores. Olha só. Esses pequeniníssimos, pequeniníssimos ali. Que nem dá pra ver direito. Aí, eu tenho que gravar com vários Skibizinhos pequenos. É, e aí é só ir gravando com eles. Na cena original, os Skibits, eles não saem dali automaticamente. Como você pode ver, ele vai sair direto. Mas, no caso, tem uma porta que ele abre antes. Aí, pronto. Coloquei a porta. E, essa porta aqui, eu posso editar ela pra ela abrir. Olha só. Assim, ó. Ela vai abrir com os dois lados. Então, ela abre pra cá e pra lá. Não precisa ser tanto assim. Assim tá bom. Aí, quando ela abrir, os Skibits passam. Como não é muita coisa, o vídeo até que já tá longo. Pra não tomar tempo de vocês, fiquem aí com o resultado final. Da cena 4 de Skibit toilet. E, depois, eu vou mostrar a surpresa pra vocês, que é o fio. Se vocês gostaram das cenas de Skibit toilet, clica aqui do lado. Pra assistir o filme completo de Skibit toilet no Minecraft que eu criei. E, depois, eu vou mostrar a surpresa pra vocês.